Lojas vazias, consumidores cautelosos. Estou há quatro meses que eu não compro nada, só compro essencial para a minha sobrevivência e da minha família. Alimentação, vestuário, remédio, essas coisas. O que o brasileiro já sabia, o IBGE confirmou em números. O comércio teve o pior primeiro semestre em 12 anos. De janeiro a junho, as vendas do comércio varejista tiveram queda de 2,2%, na comparação com o mesmo período do ano passado. É o pior resultado desde o primeiro semestre de 2003. Só no mês de junho, o comércio recuou 0,4%. É a quinta queda consecutiva este ano. O setor de imóveis e eletrodomésticos foi o que teve o maior recuo. As vendas despencaram 13,6%. O consumidor, ele vem sentindo, então, os bens que ele procura deixar mais e adquirir, é justamente esse que a gente pode dizer assim, entre aspas, o supérfluo, né? Então, ele vai adquirir primeiramente alimentação, vai se preocupar com o aluguel do imóvel próprio, ou então da prestação do imóvel próprio, aliás. Então, e vai deixando esses bens, como automóveis, eletrodomésticos, para um segundo plano. Na comparação com junho do ano passado, a retração das vendas no comércio chega a 2,7%. E a previsão para o segundo semestre também não é nada animadora. O segundo semestre será de muita cautela. Os economistas, os pesquisadores, eles têm dado sinais de que a crise vai continuar. A crise vai continuar esse ano, provavelmente no ano de 2016 também, talvez, provavelmente em 2017 ou 2018 a gente vá gradualmente se recuperando. Apesar do cenário econômico complicado e da crise que deve fazer parte do dia a dia do brasileiro por algum tempo, há quem ainda observe tudo isso com otimismo. Tem que esperar passar esse tsunami, como disse que era só uma marolazinha, mas o tsunami vai passar, com fé em Deus. Tem que esperar.